Games e informática é na loja Nova Era E aí então todo mundo que... Pessoas bacanas que assistem esse vídeo Todos os jogos geralmente tem um mocinho que é você que controla E o vilão da história que você tem que descobrir como derrotar E em algumas tramas o seu encontro com ele é mais rápido do que você esperava As vezes logo nas cenas iniciais do jogo E você tem ali a chance de matar e acabar logo com tudo isso Mas você querendo ou não, o jogo não te deixa Mas tem jogos que fazem questão de fazer você esperar Pra que você não ponha as mãos tão cedo ali no seu inimigo E se eu fosse você eu não esperava pra sentar o dedo no gostei aqui embaixo E compartilhar esse vídeo Quanto mais compartilhamento tiver esse vídeo Vai liberar uma conquista Uma nova temporada dos bugs mais absurdos Mas é segredo, compartilha esse vídeo aí Possivelmente domingo que vem Então fica de olho aqui no canal Eu não quero dizer nada Mas fica aí de olho E arregaça de compartilhar esse vídeo no Facebook Beleza? E galera, eu tenho o prazer em anunciar Que hoje nós começamos uma parceria com a loja E vamos lançar camisetas exclusivas aqui do canal Produtos de alta qualidade Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Olha só que camiseta foda Que coisa linda Pra todo mundo que ama Resident Evil 4 Um dos clássicos do Playstation 2 E ainda ter um produto de qualidade como esse Eu até tô vestindo uma aqui agora E além desse lançamento Descontos incríveis Essa camiseta e mais outra camiseta Muito foda que você deve estar vendo agora Com um descontão Então vai lá no site da loja agora Aproveita pra comprar Tempo limitado Um produto impecável desse Vale cada centavo Essa arte aliás foi idealizada por mim E criada pelo Davi Severiano Tem camiseta foda, tem desconto Link na descrição Vai lá E vambora pro vídeo Tomb Raider é conhecido por Além dos puzzles incrivelmente difíceis Também tem os vilões mais poderosos E chatos de todos E claro que nesse último jogo da franquia Rise of Tomb Raider Não poderia ser diferente Só que tem uma questão aí Logo no começo Quando você dá de cara com o Constantin O cara que controla um exército Disposto a te metralhar a todo custo Você tem uma pistola em suas mãos E ele está em sua mira E a Lara simplesmente não mata o infeliz Fica só falando e falando com ele Dá uma agonia desgraçada Olha só Who the hell are you? You're a smart woman I suspect you already know Trinity Where is the artifact? I don't know what you're talking about Don't play games with me You led us to this place Far Cry tem grandes vilões memoráveis E um deles é o Pagan Min Far Cry 4 E logo no começo do jogo Você está naquele jantar lá Com o Pagan E ele vai apresentando seus sócios Digamos assim E logo enfia um garfo Nas costas de um deles Só pra provar que é uma pessoa muito legal E em seguida ele sai Deixa você sozinho com essa mesa Cheio de artefatos cortantes Se você observar Tem alguns garfos Que você poderia facilmente pegar E quando ele voltar Se cravar nas costas dele Assim como ele fez com o outro cara Lógico que isso não seria uma ideia Tão inteligente assim Até porque ele não é tão burro Mas você estava de frente Ali com o vilão E poderia acabar com ele Logo no começo do jogo Ao invés de ir dar um passeio de helicóptero com ele Já extravasou um pouco? Maravilha Quem sabe agora a gente finalmente Não consegue dar os tiros O Batman Batman É um dos personagens mais adorados dos quadrinhos Mesmo ele não tendo superpoderes Suas armas e seus golpes Fazem com que qualquer inimigo Seja nocauteado fácil Até mesmo seu arqui-inimigo Joker, o palhaço Eu sou um palhaço Eu sou o Coringa O palhaço O Joker, o palhaço Como todos sabem Esses dois vêm se enfrentando há séculos E em Batman Arkham Origins As chances são tão grandes Que chega a dar uma vontade De destruir o Batman Porque ele não destrói logo o Coringa Imagina quantas coisas seriam poupadas Se ele matasse logo esse cara Parece aquelas pessoas que gostam De ficar sofrendo por coisas que não precisam Em vez de resolver tudo de uma vez Jogos de FPS Tudo que você vê pela frente É seu inimigo Tudo pela frente você pode destruir Todo mundo acaba fazendo isso E em Call of Duty Modern Warfare 2 Não poderia ser diferente Além de todas as missões Que você tem que fazer Para salvar os seus companheiros E se salvar Você ainda tem que se preocupar Com Vladimir Makarov Que é o principal vilão desse jogo Obviamente você tem uma grande chance De matar ele Que é desperdiçada Eles te colocam como um infiltrado No grupo de Makarov E aí você pensa Agora você tá morto Mas infelizmente Tem uma mudança de planos E você simplesmente Comete uma atrocidade Junto com ele Ao invés de matá-lo E quem não lembra Do vilão mais chato De Resident Evil 4 Se você pensou em Ramon Salazar Você acertou Aliás só lembrando Compre essa camiseta linda Lá, aqui, link na descrição A luta final contra ele É espetacular E difícil Eu tenho certeza Que se o Leon soubesse Que era difícil assim Ele teria matado esse nanico Em todas as oportunidades Que teve Logo quando você Encontra ele Ele fica falando Por longos minutos E você tá A uma certa distância dele Que daria pra meter um tiro E sair correndo Sem contar Outra vez Que você encontra ele E ele tá De costas Pra você De costas Pelo amor de... Sério O Leon é tão burro Que chega a dar nos nervos Morre porra Mad Max É um daqueles jogos Que se passam No mundo pós-apocalíptico Onde seu objetivo principal É sobreviver Com os poucos recursos disponíveis Mas claro que isso não seria Tão fácil assim Afinal tem escrotos Em seu pé Te infernizando Que é um vilão Extremamente brutal E controlador E uma das vezes Que você tem a oportunidade De matar ele Com uma serra Infelizmente Essa chance É desperdiçada Porque você não cortou O cérebro desse demente Mas que beleza né Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De compartilhar Que isso ajuda bastante E novamente Se vocês baterem um recorde De compartilhamento Desse vídeo Domingo Domingo mesmo Eu tenho uma surpresa Pra vocês Aqui no canal Se você tá com saudade Dos bugs É... Enfim Fiquem de olho aqui domingo E é isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo até agora Valeu E até daqui a pouco